Música Fala galera, bom dia galera, boa tarde, boa noite Galera, assista esse vídeo galera, é, Charopinho desafiou Diego Ureinha, Piauí, o lobisomem da meia noite galera Ele assistiu os vídeos dos dois, se queimou e andou desafiando os dois, o lobisomem e Diego Ureinha galera Charopinho muito forte na sinuquinha, então galera, assista esse vídeo aí e vamos aguardar esse desafio, valeu Gosta de fazer vídeo, contando história, convidando pra jogar, vou falar uma coisa pra você o lobisomem Tá convidado a jogar aqui comigo nesse bar aqui, duas sessão de 10 mil, quem faz 15 parada primeiro, Diego Ureinha Vou jogar de 15 mil, com você Uma sessão de, duas de 7 e meio Porque eu não sou primeira força, vocês convidam as primeiras forças pra jogar, jogando com o João Paulo Jogam com o Coelho Dilbar, com um monte de cara que eu não jogo, então É, vocês estão convidados pra vir jogar nos pau aqui da Goiabeira E lobisomem na meia noite, conversa com seus patrões, fala que é roubado pra você e desce pra cá Vocês gostam de fazer vídeo? Negócio de vídeo, história, não quer dizer nada, tem que rasgar o jogo Agora fala se eu não jogo Pergunta pra alguém que vê esse vídeo aí, se tudo que eu falei eu não jogo Me responde aí, seu enxu de abeia E aí Obrigado.